eu tô duro reagindo no gab's abafão não tá aqui do biliri matou todos que estavam na favela do porto dominou eita porra nossa coção no x é só mandar galera não vou ficar procurando porque senão eu fico procurando aí a pessoa voltou quando eu não escolhe quem que é a turma como é que eu te explico já é fala para o menor aí para não fazia da mãe tinha gente na favela já dominando a favela fazendo roleplay mesmo que ontem eu fui de nc lá no domingo vim ninguém a gente vai ficar na atividade aí qual é o amigo trocar ideia aqui vai ser verdes eles estão usando os verdes né o da leste irmão seu nome aqui mesmo como é que é o bagulho é o seguinte parte de hoje quem toma conta do bagulho que sou eu tá ligado e você pega essa rapaziada aí e pode descer o morro tá ligado na tranquilidade na parte que ninguém vai mexer contigo não sei se quiser trocar uma ideia mano vou te passar um número aí você troca ideia com o cara aí tá ligado conhece o bolts não faço ideia de quem que é ele é dono da porra toda tá ligado um mês pega o número dele aí zero zero dois zero zero dois troca o papo com ele aí como assim eu tô com a arma na mão olhando pra cá volta calma volta onde eu quero que você tome conta favela do porto vai lá se tiver alguém você troca uma ideia se os cara catar suave se ele não acatar se resolve se não resolver ele disse que vai vir e vai resolver tá ligado e do jeito que ele resolve é meio complicado tá ligado porque o bagulho é embaçado vou te passar o papo reto só tomei frente do bagulho aqui porque os vagabundo que tava aqui antes é isso mesmo aí você tá certo irmão tá certo é isso mesmo você falou que o dono de tudo tá mandando você ficar aqui eu não vou ser um otário que vai atravessar seu caminho tá ligado com o seu vulgo mesmo pode chamar de bilili irmão satisfação não é da leste não pode me chamar de mineirinho aí mas é isso mano se o cara tá botando você na responsa aí mano é isso eu vou ligar para os parceiros deles aí se tiver algum caminho aqui eu já assumi já assumi vantagem aqui que é bom vamos dar uma volta lá embaixo lá ver se tem alguém lá embaixo calma o calma vai não fica aqui eu vou eu vou sartar aço nele eu vou sartar aço nele tá demorando muuuito tudo com a arma na mão olhando pra cá fica aí fica aí fica aí fica aí fica aí fica aí colocaram colete hein posiciona todo mundo posiciona todo mundo primeiro posiciona todo mundo colocaram colete colocaram colete viu quebra pode quebrar e aí é assim maior de cima aí de cima de cima aí ó ó é o campo também não acho que o menor finaliza todo mundo finaliza a o amor com o pai bota essas armas dentro do carro aí vamo bora a caralho é que os caras iam trocar tiro com ele será mano Modo de som muda tudo Tinha um que era Que eu tinha te gemido, né, velho